O caso ocorreu no fim da tarde de ontem no bairro Boa Esperança. Segundo testemunhas, a vítima, que é este homem, tinha ferimentos nas mãos e chegou pedindo socorro para esta moradora da rua F, pois teria sido atingido por golpe de faca após um desentendimento com um colega. Diz que foi uma tentativa de homicídio, que ele dividia aluguel com os caras, e na hora de pagar, depois os caras queriam, era um negócio de um dinheiro deles lá, né? E aí acabou que eles entraram em contrito e queriam pegar a faca para matar ele. Ele foi segurar, foi se defender. Aí cortou os dedos, né? Cortou a parte dos dedos e um pouco do pulso. Não chegou a cortar o pulso, mas ainda arranhou ainda, né? Esta versão ainda será apurada posteriormente. O homem foi levado até a unidade de pronto atendimento para cuidar dos ferimentos e passa bem. A polícia militar também foi acionada. Entretanto, até o momento, nenhum suspeito foi preso.